O Papa Emérito costumava dizer que a grande tentação do ser humano moderno é tirar Deus do seu horizonte. Essa é a tentação. Aliás, a grande tentação do demônio é exatamente essa, nos desanimar, nos desmotivar no caminho de Deus. E por isso esse programa é o caminho de Deus, para que a gente não caia na tentação de procurar um atalho. Não procure um desvio, não siga os atalhos. O caminho de Deus é único. E a tentação do demônio é nos seduzir, nos convencer, nos desanimar, nos desmotivar no seguimento de Cristo. E a tentação do mundo moderno é essa. Aquilo que Nietzsche já dizia uma vez, Deus morreu, não existe Deus. O homem moderno, o mundo hiper moderno, ele diz isso de uma forma sotil. Não precisa dizer que Deus morreu, que Deus não existe. Basta deixar Deus em segundo plano. Em terceiro lugar, olha, tenha Deus lá em sua casa, como tantas pessoas costumam dizer, ah, eu tenho Deus no meu coração. Sim, mas se você não vai ao encontro de Deus e não segue o seu filho Jesus Cristo, você está eliminando o Deus da sua vida. Ainda assim, você está eliminando o seu filho Jesus Cristo.